O papo é o seguinte, a gente tem que pedir para o pessoal da audiência escolher um episódio de 2013 que mais gostou, que o pessoal da internet, para celebrar os dois anos do canal, vão colocar esse episódio na íntegra para vocês assistirem a hora que vocês quiserem lá na web, então vota, escolhe o episódio que você mais gostou, torce para ele entrar, né irmão? É, e se não votar, vai levar um tapa na cara. Muita violência, meu, cara brava. Não, é maior carinho, os caras são tão legais. Não. Essa foi três patetas, meu.